Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, viu, gente? Tô aqui no quartinho de visita hoje, né? Vou dar uma limpadinha aqui hoje, vou mostrar pra vocês como é que tá o quarto. Tá a cama, tá cheia de roupa, né? E aí, eu tô mostrando pra vocês, vou tá drobando, vou dar uma limpadinha aqui. E é isso, gente. Então, gente, tô aqui no quartinho de visita, ó. Olha, pra vocês verem a cama. Gente do céu, tanto de roupa que eu lavei, ó. Vou tá drobando. Vou abrir a janela aqui, né? Bora ver lá fora, como é que o dia tá lindo. Olha, gente. O sol tá pelando já ali fora, muito bonito. O céu, como é que tá, ó. Coisa linda. Mas agora vamos voltar pro quarto, né? Vamos limpar aqui, como é que drobar todas as roupas. Olha. 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 Então, gente, já terminei de drogar as roupas. Foi muita roupa, viu? Vou estar mostrando aqui pra vocês como é que ficou a cama. Olha, gente, ó. Ficou tudo drogadinho, ó. E a maior parte das cobertas também eu coloquei já nos guarda-roupas, viu? E essas aqui eu vou estar levando ali pra dentro. Pra algumas passar, outras eu não passo. E aí, vou estar arrumando a cama e já mostro pra vocês que eu vou estar limpando o chão também, viu? Até daqui a pouco. Prontinho, gente. Já terminei aqui de passar pano. Já te dei as roupas da cama, já. Agora eu vou estar arrumando a cama aqui pra vocês verem, viu? E aí, né? E aí, né? Tchau. 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 Bem limpinho, ó, passei o pano, ficou lindo, gente, eu coloquei aquela misturinha de sempre, viu, que aí no canal já falo com vocês que eu limpo, né, aqui tem minha árvore de Natal, gente, tá aqui ainda, ó, sem desarmar, porque o tempo não dá não, viu, aqui tem a minha sapateira, tirei a poeira de tudo, aqui também, ó, limpei o espelho, né, que essa casa aqui é cheia de espelho, viu, gente. Limpei o espelho aqui da pintiladeirinha, né, de visita, né, aí pra vocês verem, tá tudo tirado de uma poeira, ó. Olha, gente, tive que colocar o mosquiteiro aqui também, ó, o quartinho de visita, porque tá cheio de muriçoca essa casa aqui, viu, gente, a roça pichou de muriçoca, choveu bastante, né, vou ver. Então, criou muito muriçoca. Eu escolhi essa coxinha aí, gente, ó, pra me pôr, ó, tudo limpinho, viu, vou mostrar ali, ó, lá, tem a fronha também com os travesseiros, né, Tudo bem simples, viu, gente, quartinho de visita, né, mas bem gostoso de ficar, né, com essa vista, então, aí também, é bem fresca aqui a casa, venta bastante, como vocês estão vendo aí, ó. E aqui os pés da parede, gente, ó, pra vocês verem como é que tá acontecendo, ó, porque as áreas não tá prontas lá ainda, ó, aí então, fica molhando e fica passando a humildade pra cá pra dentro, ó, a gente vai ter que reformar essa casa todinha, que nem terminou ainda. E é isso, gente, aqui o guarda-roupinha, né, quer dizer, colocar, é coxa, né, pra quem vem também ficar aqui um dia à noite, coloca suas roupas aí que trazer, né, também, tem muita coisa de cozinha, coloca dentro desse guarda-roupinha aí, E também coloca algumas coxa, né, daqui do quartinho mesmo, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, viu, se vocês gostou do quartinho de visita aí, né, e da arrumaçãozinha simples, né, deixa aquele joinha. E também, gente, o importante é que tá tudo limpinho, né, e é isso, meus amores. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.